Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia! Vocês estão vendo esse ridimuinho? Ou como dizem as crianças, ridimuinho? Olha só, bonito de se ver, né? O barulho, parece as ondas do mar. Mas, infelizmente, pessoal, não é nada disso. Nós estamos aqui, ó, nas imediações do quartel, aqui na frente da Vila Militar. Olha só, mas está mais de longe. Para quem não conhece, aqui é a rua Oliveira Araújo, a rua do quartel. Aqui é a Vila Militar, como o próprio nome já diz, só moram os policiais militares. E esse desperdício d'água está desde ontem, 3 horas da tarde. Lembrando que agora são 6 horas e 54 minutos da manhã, dia 7 de fevereiro. E 3 da tarde de ontem, durante o trabalho da GESPISA aqui nessa rua, o carro da própria empresa, segundo a informação que a gente colheu aqui, bateu, caiu num buraco que tinha, né? Nessa parte aqui. E terminou um buraco que eles mesmo fizeram, segundo a informação do morador. E resultou aumentando a cratera e também causando esse vazamento. que você está podendo ver aí, né? Nós estamos aqui com o nosso amigo Juvenal, morador, que ele vai dizer como foi que tudo aconteceu. Como foi isso aí, Sérgio Juvenal? Foi por volta das 3 horas da tarde, o pessoal da GESPISA veio aqui para verificar uma água que estava prevista em corte na casa de um rapaz, e apresentaram lá os talões, os talões guias, eles não conseguiram analisar nada de irregularidade, e vieram, saíram, chegaram aqui, já esse buraco feito por eles, já 3 dias antes, quando estavam fazendo isso aqui, falaram para mim, ó, nós vamos encher de areia aqui. Esse buraco, mas não botaram areia, eles chegaram, deram a réia e, no carro deles mesmo, quebraram o cano e foram embora. Desde as 3 horas da tarde, 3 horas da tarde de ontem, e aqui, desde ontem, a gente tem uma gota d'água, a gente tem uma porta de casa, mas não tem água em casa. O pior, ainda está faltando água para vocês, então? Desde 3 horas da tarde de ontem. Por conta desse vazamento aqui? Por conta desse vazamento e da falta de responsabilidade da própria empresa. É falta de responsabilidade. Ok, então, pois está aí a reclamação do morador, nosso amigo Juvenal, e está aqui mais uma vez para você avaliar, olha só, pelo barulho, pelo som que você pode ouvir aí, porque o vazamento é grande, o desperdício é enorme. Então, com a palavra, os amigos aí da operacionalidade da GESVISA. Portal JC, 24 horas, com você.